Fala aí pessoal, trazendo mais um vídeo para o canal e hoje galera, nós estamos aqui em Bush Range para mais uma missão galera. Galera, missão liberada, nós estamos aí no nono dia de evento galera, evento de Holidays para quem não está sabendo né. E hoje nós vamos fazer a missão de número 5, e para isso galera, eu trouxe vocês aqui nessa reserva, porque eu gosto de estar caçando as raposas. É galera, a missão hoje é a gente estar batendo duas raposas vermelhas e com esse revolver aqui, o 357 galera. Então, vamos estar saindo aqui da pousada aqui, vou estar mostrando o mapa para vocês, está carregando o revolver aqui. Revolverzinho que eu acho muito bonito galera, gosto de estar caçando com ele, prefiro estar caçando com ele sem scope galera, não gosto de estar caçando muito de revolver com scope não. Então, está indo com ele sem scope mesmo. E vou estar mostrando aqui no mapa né. Aqui ó, está saindo aqui dessa pousada aqui galera, está percorrendo para cá, ó. Depois eu vou vim para essa área aqui também galera. Essa área aqui é muito boa de raposa galera, costumo estar fazendo alguns abates, sempre que eu quero caçar raposa, eu gosto de estar vindo aqui. Vai em volta dos bois também, é uma reserva boa também de raposa. Mas hoje nós vamos por aqui mesmo né. E fazer o seguinte galera, já que é duas raposas, tem que abater as duas na mesma caçada né. Vou estar indo aqui, tentar rastrear primeiro aqui com vocês né, para o vídeo não ficar muito curtinho galera. Tentar rastrear primeiro com vocês aqui, assim que a gente abater aqui, a gente parte para outro. E vamos ver o que que rola. E galera, vou aproveitar também né galera, nosso momento salve, vou estar mandando salve aí para vocês já. E o salve de hoje galera, vai para o Marlon, para o Vinicius Tolvai, que está sempre marcando presença né. Para o Coisas de Loucos, que é novo eu acho no canal né, eu acho que é a primeira vez que ele comenta. O Agente Gamer, para o Thiago, para o Emerson Sarvares, um forte abraço meu parceiro, gente finíssima. Para o Leonardo Silveira, para o Alisson e para o Igor Lima. Um forte abraço galera, para todos vocês, que estão sempre pedindo salve aí. E se você não pediu ainda, não precisa ficar com vergonha não, pode pedir o salve aí, que eu vou estar mandando também, nos próximos vídeos. Então é isso galera, vou estar saindo aqui atrás das raposas então. O que que a gente acha essas bichinhas. Geralmente galera, quando eu saio, sempre ando para o lado aqui ó. E geralmente eu logo encontro né. Então vamos ver aí, se a sorte vai estar do nosso lado. Opa, parece que eu vi alguma coisa lá. Será? Ah não, a pedra. Vai ser muita sorte também né galera. Inclusive aqui eu já cheguei a pegar raposas boas galera, em competições. Então, sempre que tem competição na raposa, eu sempre venho para cá também. Ok. Ok. Tá andando, tem que estar andando, prestando bastante atenção galera. Porque, elas são um pouco ariscas né. Então, as vezes se elas não, a gente não conseguir pegar o chamado. E elas estiverem logo a frente, se a gente for andando meio descuidado, pode acabar assustando elas. Então, sempre prestando atenção, olhando lá na frente. E vamos ver também, se de repente a gente acha algum rastro. Achar um rastro também, a gente arrastreia ela, que já vai direto nela. Galera, consegui pegar o chamado de uma aqui ó. É um macho, inclusive. Como eu falei, esse lugarzinho aqui é bonzinho de raposo pra caramba galera. A posição aqui tá boa galera, quando ela estiver chegando, não vão ter visão dela né. Tá lá do outro lado, acho que tá lá beirando aquelas arvorezinhas lá. Tá chamando ela pra cá né. Tentar atrair ela pra cá, pegar uma posição boa. A gente tá fazendo esse disparo aí. Então tá... Tá batendo ela. Tá achando um local aqui bom. Raposa galera, é difícil vir reto. Ela chama lá, é difícil vir reto a você. Às vezes, muitas das vezes inclusive né. Ela vem... Tipo, rodando pelo lado. Então preste bastante atenção. Quem não sabe aí. Pra ela não acabar se assustando. Olha ela lá galera. Consegui ver. Vamos lá. E aí ó. Vem ela galera. Tentar espotar aqui. Tá longe. Presta atenção também galera. Que pode ter duas, às vezes. Já aconteceu né. Então, às vezes você chama uma que estiver mais longe. Às vezes pode ter uma mais próxima um pouquinho. E acabar se assustando né. E assusta a outra também. E outra coisa que eu sempre gosto de fazer também galera. É isso aqui ó. Eu vejo mais ou menos a... Por onde ela vai vir. E já bota a mira do revolver um pouquinho. Pra mim... Poder ter uma ideia galera. Que às vezes, dependendo do morro que você estiver. Do barranquinho. Não dá pra você mirar muito pra baixo. Então acaba ela for se aproximando. Se você não ter como mirar. Acaba ela se assustando. Então presta bastante atenção nisso também. Tá pegado aqui. Uma tá no chão galera. Galera, essas mensagens aí galera. Foi depois da atualização. E da atualização que teve. Da última atualização né. Começou a aparecer essas mensagens. Pena não sei em português né. Pra facilitar da gente estar lendo. Mas... Depois de... Traduzido aí. Só em aparecer ali. A gente já vai saber o que se trata né galera. Quanto esse raposo vai dar. Raposo pequeno. Bem pequeno. Muito bem galera. Vamos dar continuidade aqui no nosso caçado então. Mais uma raposinha. Tentar estar apanhando ali agora né. Continuar andando por aqui mesmo galera. Vamos ver se vamos ter sorte. Tentar achar algum rastro também né. Ou... Se der sorte de a gente tá conseguir... Tá apanhando... A... Chamado dela né galera. Que facilita também. Opa. Márciozinho de uma fêmea aqui galera. Beleza. Tá rastreando esse raposetão aqui com vocês cara. Espero que ela não vá muito longe né. Fugindo. Ah... Deve ter... Deve ter fugido na hora do tiro galera. Tá indo atrás dela. Tá indo atrás dela. A raposa... A raposa... Geralmente quando ela foge. Ela... Corre, corre, corre e para... Para na frente. Ela fica parada durante um tempo. Antes de começar a caminhar de novo. Então... Sempre que estiver rastreando a raposa... Assustada. É... E com calma e com cautela. Que ela pode já estar... Não ter ido muito longe. E... E acaba se assustando novamente né. Vamos com cuidado. Fugindo. Vamos na cola dela aqui galera. Raposo no meio desse mato. Que é meio enjoadinho de ver. O pior é que aqui na maioria das vezes elas... Elas gostam de fugir por... Por meio desse mato aqui. Eu acho que ainda estava caminhando para lá. Eu acho. Estou pegando esse rastro aqui para ver. Olha lá ela galera. Já vi já galera. Lá ó. Deixa eu ver. Olha lá galera. Vamos ver. Ela mesmo. Aqui está acontecimentos. Nesse caso aqui com a mira. Se o revólver estivesse com a mira. Telescópio. E aí facilitar para nós né. Mas... A questão galera. Que eu acho que o revólver. Com a mira. Telescópio. Fica meio... Meio sem graça né. Por isso eu não gosto tanto. Fica até bem na baixadinha. Vamos tentar ir abaixado aqui. Se ela não se assustar. Capaz de... Ali na frente. Ela está... Vai estar dando para a gente estar... Tentando... Dar o tiro nela aí galera. Não estou vendo ela mais. Estou com calma aqui. Que ela pode estar ali ainda. Um raposinho bem pequeno. É um raposinho bem pequeno. Deu até 10 kg. E para quem não sabe também. Quem estiver começando aí. Um rastro de raposa bom. É quando você pegar uma raposa aí. 10 inch. Marcando 10 inch aí de peso. Já são raposas boas. Até ali galera. Nossa. Ela já está olhando para nós galera. Vai dar tempo. Deu. Boa. Caraca galera. Achei que ela ia fugir. Ficou bem encaradinha para nós. Já estava vendo ela correr. Qualquer instante. Caramba. Deu a frição agora. Coração acelerou. Está confirmando ela aqui. Ah. Missão completada galera. Mais uma missão aí do evento. Então. Está tirando a foto aqui agora galera. Está ajeitando ela aqui né. Para ajeitar enjoadinho. Então quando eu estiver ajeitado aqui eu volto. Galera. Consegui ajeitar ela aqui galera. Ficou uma foto bem bacana galera. Uma foto bem engraçada. Mas é isso galera. Vamos estar tirando essa foto aqui. E galera. Vou estar dando um aviso também a vocês galera. Eu estou jogando o beta aí. Do Terranter Call of the Wild. Para quem não sabe. E. Infelizmente galera. Eu não estou conseguindo gravar. O jogo é muito pesado. Então quando eu ligo lá o gravador. O FPS lá. Cai muito. Então o cabo não dando para gravar. O jogo cracha. Então está muito ruim mesmo. E. Mas para jogar. Sem gravar. Está dando para jogar de boa. E. É porque o jogo está em beta também né galera. Tem que muitas coisas para ajeitar ainda. É apenas uma. Uma amostra. Pode-se dizer assim. Então. Espero quando o jogo lançar. Eu poder estar trazendo ele aí para o canal né. Para vocês estarem vendo os vídeos deles. De repente. Até lá. Nós já vamos estar fazendo as lives também né galera. E. A mais eu estou tirando fotos galera. Fotos de coisas lá interessantes. Animais. Abates lá que eu estou fazendo. O jogo está bem bacana galera. Bem interessante. Então. Acesse aí o Facebook. Vou estar deixando o link na descrição. Acesse aí. Deixe. Curte a página lá também galera. Para vocês estarem acompanhando as coisas que eu posto lá. E é isso galera. Vou estar finalizando o vídeo por aqui. Se você não é inscrito no canal. Se inscreva. Deixe o like aí galera. Que é muito importante. Para estar dando aquela força no canal. E até o próximo vídeo galera. Falou. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri